Convivi ali muito com o Lu, um cara super gentil e tal, de repente ele era o Brandão, e aí eu, ele chegava, era engraçado isso, ele fez tão bem esse papel, ele chegava no almoço, sei lá, e eu não conseguia não sentir um, sabe, uma tensão assim, ai, do credo, sai pra lado, e o Johnny a mesma coisa, o Johnny, aquele doce de pessoa, uma gentileza, o Johnny, assim, a gente falava no 7, o Johnny é um ser de luz, o Johnny é um ser de luz, de verdade, gente, transcendido, assim, onde ele chega, ele ilumina aquele sorriso, só que aí eu fui ver ali o, né, o Matias, e aí eu, olhando ele no monitor, porque algumas cenas, eu fui curiosa, ai, vou ver a cena do Johnny, eu não tinha visto ele ainda, o Matias, eu sentei assim, ai, que nojo desse homem, justamente porque ele é bonito, e eles escolheram,